Noli tem a vibe, tem a way Eu só pego meu cachê, o resto não interessa Minha tropa de ciclones tá nalando stank Eu já matei tanto pussy que minha mão geração E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força, segura minha ganha Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçado, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa bitch no meu telefone Para, se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mão do peão Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa bitch no meu telefone Para, se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mão do avião Nike, doce, mola, Juliet na testa Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, vim te fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não interessa Nike, doce, mola, Juliet na testa Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, vim te fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não interessa Ye, 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 ye Transcrição e Legendas Pedro Negri